ThunderCats! ACIONA ESSE TREM! OLHA FARE TENDE! OLHA FARE TENDE! NOSSA, BOTOU FOGO EM TUDO! FALA GALERA! AQUI FALA É O PEK COM USANDO AQUI MAIS UM VIDEO DE MINECRAFT JUNTO COM O MOÇO MIKE! FALA GALERA! Aqui é o moço Mike! E moço, dessa vez a gente tava jogando aí um TNT Wars utilizando o mod do Lucky Block que tem uma integração com aquele mod de TNTs que a gente utiliza, que é o Too Much TNT Mod. Como é que funcionou isso, moço? Então, galera, foi o seguinte, a gente utilizou um Lucky Block meio diferente, moço, que tem integração com o mod Too Much TNT aquele das TNTs explosivas e fizemos um TNT Wars, né moço? Que ficou bem legal. Ficou bem da hora, galera. Cada pessoa tinha dois packs dessas Lucky Blocks e durante a partida a gente ia acionando as Lucky Blocks pra, além de pegar os itens que o próprio Lucky Block tem, também pegar algumas TNTs especiais e a partida ficou bem legal. A gente teve dois episódios, o primeiro episódio tá sendo hoje esse aqui, né? E amanhã já temos o segundo episódio. Lembrando que o nosso time foi eu, o Mike, o Batista e o Vini contra o Tair, o JV, o Eric e a Monquês, né moço? Foi bem legal a visão do JV. Sim, galera, foi bem legal. Veja a visão do JV que aconteceu um negócio muito engraçado. Não, foi bem divertido. É isso. Então se vocês gostam de TNT Wars deem o favorito no vídeo, caso vocês gostem digam nos comentários o que vocês acham dessa série se é uma minissérie legal, porque se vocês gostarem bastante a gente pode trazer, quem sabe, quase meio que semanalmente, um ou dois episódios especiais, né moço? Isso mesmo, galera. Então é isso, vamos pro vídeo. Bora. Vamos lá, galera. Começou então, bora lá. Tá todo mundo com Lucky Blocks já. Bora lá, bora lá, bora lá. Você não acha sua armadura não? Sua armadura, sua armadura. Ih, meu Deus do céu. Nossa, galera. Esse cara já vai doido, hein, galera. Galera, é o poderzão do doido. Sabe por que é o poderzão doido? Eu tô tão doido, Mike, que eu nem lembrei que eu tinha que botar uma armadura. Você me perdoa? Você me justifica? Perdoa, não. Perdoa, não. Perdoa, não. Perdoa agora, galera. Porque esse TNT Wars vai ser maluco, ainda mais com a Lucky Blocks, que é um mod que vocês gostam demais. E o tema dessa vez não é uma floresta como sempre foi todos os TNT Wars, que era uma... Ô, Batista, você vai vendendo essa tenda aqui? Tô, tô vendendo, tô vendendo. Vem uma batata, hein, vem uma batata, hein. Me vê um Lucky Blocks da sorte! Nossa, me vê um também! Meu Deus. É um sinal, hein, é um sinal. Meu Deus, eu sou o TNT, não sei por que eu fiz isso, hein. Vem um sinal. Eu ia matar um porco, hein. Meu Deus! Galera, galera, você tá vendo esse prédio aqui? Mas calma aí, antes da gente prédio, vamos pegar os itens aqui que eu esqueci pelo menos pra gente poder fazer nossos canhões TNT, galera. Porque como vocês sabem, já falamos no começo do vídeo, mas não vale a pena... Mas vale a pena relembrar, cuidado, hein, que as TNTs a gente vai conseguir algumas com os Lucky Blocks. Rapaz... É, então, rapaz, o mundo tá deslozando... Deslozando ali. Deslozando? Ô, Mike, a gente vai ter que fazer slab, enfim, tô levando os itens aqui já, vamos lá, galera. Ui, eu vi umas TNTs azul. Ocean TNT. Nossa, essa OP, hein, essa OP, essa não pode não, hein. Então, algumas TNTs, galera, infelizmente a gente vai poder utilizar porque eles destroem a ilha em um acionamento, então a gente vai ter que meio que... Achou o Dynamite, o Pack Dynamite pode, hein. É igual o Dynamite, sabe o que o Dynamite faz? Ela atravessa os blocos e depois ela explode. Ó quem tá aqui no meu lado, o Jacó. Sério, Mike, que ela faz isso mesmo? Eu tô aqui em cima, moço, eu tô aqui em cima, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, tá vendo? Vou jogar lá, hein. Joga lá. BUM! Ai! O Jacó, Mike. Vamo lá, moço, vamo lá. Vamo lá, moço, é o seguinte, ó, vem aqui pra cima, galera. Que que é o melhor lugar pra funcionar no TNTs? Tem uma dúvida, tem uma dúvida. Eu matei aqui o Jacó e dropou um... Dropou uma bota de diamante. Pode utilizar, você pode responder essa bola de diamante. Galera, vem cá pra gente fazer pelo menos o que a gente tem pra gente poder já acionar as coisas aqui em cima, ó. Eu tô aqui, mas eu tô sozinho. E eu não tenho água, hein. Eu não peguei água. Caramba, eu vou ter que descer as pegas, moço. Nossa, tem um baú cheio de água lá embaixo, hein. Tem um espaço de água. Opa! Moço, funciona o CNT aqui, hein, isso aqui, ó. Normalzão aqui. Mike, cadê você, moço, pra me ajudar aqui? Galera, eu tô sozinho aqui, hein. Calma, eu tô... Você tá separado tudo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas aqui é o melhor lugar, Mike, pra fazer os lançamentos, moço. Arrebentei uma, tá subindo em cima, tá subindo em cima. Vem aqui, galera. Vem, corre, corre, corre. Porque aqui é mais alto. Acho que eu acho que o card tá meio solitário, hein, galera. Não, porque aqui, galera, é melhor. Ó, lembrando, galera, quando ficar de noite a gente tem que... Ó, eles estão sonhando um monte de lock block. Vamos pelo menos fazer um canhão. A gente tentei acionar ele pra daí começar a acionar o lock block. Só pra gente poder ter uma vantagem sobre eles, ok? Bora, bora, bora. Daí a gente já começa a acionar o lock block, é nem maluco mesmo. Tá subindo, hein. Ó, vou colocar uma crash table aqui pra fazer slabs, moço. Ok, tô colocando aqui o lugar de cima. A gente vai fazer o canhãozão normal, mas eu quero, Mike, resplandecer. Você fez slab já? El tuero, el tuero, el tuero, el maiol e el mai bonito del todos. Vini, fala com essa voz só pra gente resplandecer se você é realmente um seguidor do El Tuero. Oi. Galera. Cês viram, né, galera? Não consigo nem bater no Vini porque é do nosso time. É, só fala uma coisa, só. Posso falar uma coisa, Beck? Mike, 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 calma aí. Antes de você falar uma coisa, eu vou jambirar isso aqui, Mike, ó. Fala alguma coisa que eu vou abrir o lock block. Uma coisa? Posso falar mesmo? Posso falar. Perf! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Foi um Perf mesmo, hein. Derruba esse trem. Eu vou acionar enquanto essa bagunça. Eu vou acionar, vou acionar, vou acionar. Aciona, Mike, aciona, Mike, aciona. Alcione, Mike! Mike! O FUNNYBOW! Mike! O Ghast! Defendi. Batista, retorna. Nossa. Eu vou acionar essa... Ah, é uma vaca. Caraca, quase que o Ghast acionou no negócio ali. Caramba, que tensão. Vou continuar acionando aqui, galera. Ó! Ó! Consegui tentei diferente. Mike, eu consegui. Fire e tentei. Meu Deus. Meu Deus. O que que você fez, moço? Rebentei, rebentei. Mike, Mike, posso botar uma coisa aqui? Eu consegui que tentei com o lock block, moço. Tô bom, vou. Testa aí. Coloca umas barreiras aqui do lado, ó. Coloca uma. Botei uma aqui. Por que eu não sabia que o outro lado tava funcionando? Não tá funcionando ali. Fala. Ó o Ghast. Nossa, por que eu tava funcionando do outro lado, moço? Eu vou atravar meu jogo. Meu Deus. Botou fogo. Como que a gente vai matar esse Ghast? A gente não tem arco. Mata ele sim. Como que a gente vai matar ele? Vai ter que rebater as TNTs. Alguém vai rebater ele. Alguém vai rebater ele. Alguém vai rebater ele. A minha última. Vou colocar aqui. Aqui, moço. Coloca uma. Coloca uma. Coloca uma. Botei uma aqui. Por que não acionou do outro lado, moço? Tá quebrado ali o sistema. E vai, moço. Thundercats. Aciona esse trem. Olha, foi a TNT. Olha, foi a TNT. Nossa. Botou fogo em tudo. Caraca. Cuidado, hein, Vini. Ó, eu vou descer lá embaixo e pegar água pra gente poder... Como que a gente vai matar um Ghast, galera, se a gente não tem um arco nesse mapa, hein? Tem uma dele, hein? Tem que ligar no lock block, hein? É verdade, o lock block a gente vai ter que acionar o lock block nem maluco, mas o Ghast já tá assim... Ele tá, tipo, indo muito pra trás já. Ele já tá bem longe. Então eu acho que ele não vai pegar e vai continuar batendo na gente. Galera, esse... 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 Tá louco, hein? Esse tá doido, hein? Tá doido, hein? Eu quero ver... Ó, isso aí. Cheguei até a gritar aqui. Vamo lá, então. Peguei aqui a Agatha que faltava. E eu já tô voltando aqui pra cima. Olha, Mike. Eu peguei a Fire TNT aqui embaixo, hein? Eu acho que quando eu acionei aquele lock block algumas caíram aqui embaixo. Eu tenho duas ainda, moço. A Fire TNT é muito boa, galera. Se a gente acionar na base deles, a gente bota fogo todo no chão e eles vão dificultar pra eles poderem ter acesso. Então a gente tem que acionar a Fire TNT. Eu quebrava os lock blocks aqui. Meu Deus. Achei o TNT. Não, o Shinnity é muito poderoso, o Shinnity é não pa, não. Vamo lá então aqui, deixa eu vim aqui. Achei o... Meu Deus. Achei o TNT. Cuidado, galera. A Fire TNT. Acertei na base deles. Acertei. Nossa! Botei fogo na base deles inteira, galera. Caramba, galera. Lembrando que as vidas só vão contar no próximo episódio. A gente tem vidas infinitas. O objetivo mesmo é destruir a base deles O mais forte possível, daí no próximo episódio Quem morrer, tá fora, hein, galera Lembrando que amanhã a gente tem o próximo episódio, ok Vai ser de uma paulada Mike, cadê você, hein? Eu achei a dádiva dos ninjas, quer ver? Eu quero ver, mas antes eu vou ter que sonhar esse lookbook pra demonstrar a dádiva Ih, um bloco de Edson, hein Cadê a da dívida? É o Tommy O que você tá fazendo com o Tommy embaixo, vai? Meu Deus, o Tommy não faz nada, não Pra mim tinha habilidade especial Nossa, vou continuar, ó, consegui diamante, galera Consegui diamante Vou fazer armadura, eu vou tentar quebrar mais Por que eles não tão jogando TNT? Achei o Luke's World, vou pegar, hein, já que não tem esse Já que não tem Ó, o Batista e o Vini tão construindo Galera, ó, eu consegui fazer um peitoral e um capacete de diamante com a Luke Block Peraí, cadê eles, ó A gente botou fogo na base deles inteira, hein Eles tão muito sumidos, hein Eles tão lá embaixo, tentando tentar reerguer A gente poderia fazer alguma chuvinha, a gente tem TNT ali só pra entacionar eles Vamos ver se a gente consegue matar eles com a TNTs Porque até agora... Achei a melhor TNT de todas, Peck House TNT, minha casa, minha vida Nossa, Mike, ó aí que tá Eu acho que deveria acionar essa TNT Perto da gente, pra gente respondecer ela Verdade, eu vou sonar uma aqui perto da gente E depois eu acionou o outro do outro lado Pode ser? Olha lá, galera, as TNTs que eu tô acionando Ó, tão passando lá do outro lado, ó Eu explodi uma parte da entrada da base deles, ó Então a gente tá indo bem, Mike Ó, a gente tá tudo certinho Eu acionou a casa aqui, Peck Que casa que você tá acionando, moço? Essa casa não deu certo, não Não deu certo, ó What we can do with laps? Nothing Ou seja, não dá pra fazer nada com a TNTs Realmente é verdade Ó, eu consegui um posto dos desejos Ai, quebrou um pouco que eu tentei aqui Vou acionar Bom, se você dá a casa, não acontece nada, hein? Fico triste, hein? Ai, eu consegui Ghast Tear, galera Que coisa chata, hein? Você fica triste Ai, eu consegui Ghast Tear, você é baão, hein? Ah, não é muito bom, não Eu posso fazer poção, mas quem faz poção hoje em dia, galera? É, Bill Gates faz Faz mesmo, hein? Faz mesmo, hein? Mike, eu tô sentindo só a saudade de você resplandecer aqui, hein? Ah, não, eu tava tentando fazer uma casa aqui Não deu certo, não, meu Moço, eu vou tentar acionar os negócios aqui Ah, tem uma coisa importante que a gente vai lembrar, galera Ó, tem um bloco de diamante aqui Essa casa aqui, galera Você tirou a TNT que tinha aqui, moço? Alguém tirou Alguém tirou Porque essa aqui é uma casa de demolição, galera Ele tá cheio de TNT aqui dentro Ó, e tem uma música cat, hein? Quero pegar essa aqui que eu quero Eu quero ouvir Eu quero matar, galera O som de Joaquino e Stefanona Também quero, hein? Moço, eu vou subir e planejar os canhões já Por que eles não estão atacando? Isso que eu não estou achando estranho Não estou entendendo também muito bem, não, hein? Ou será que eles já estão tendo muito problema? Ou será que eles já estão conseguindo um canhão gigantesco Que a gente não está vendo? É, então, porque só tem uma parte da nossa base Que dá quebrada que a gente pode ter acesso pra ver, né? Que é aquela que a gente está utilizando E não dá muito bem pra gente ver do outro lado Vai que eles têm algum outro plano malífico Malífico, né? Maligno Maligno, hein? Maligno? Maligno, plano maligno Meu Deus! Eu só preciso de TNT agora, hein? Ó, as TNTs aqui já estão preparadas Vamos fazer o seguinte, Mark, eu vou quebrar uns blocos aqui, ó Vem aqui, Vinny, junto comigo Pra gente poder já acionar, ó Peguei um dispenser, uma poção louca Esse aqui vai ser louco, ó PELA SANTA BÁBARA DO PROFETA! Sou mal, meu Deus! Oi, oi Caracas, hein? Galera, não marquei spawn point, vocês estão aí? Eu estou, eu estou 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 Galera Já era a dinastia, hein? Foi um passo pra estragar a humanidade, hein? Aquilo ali Eu perco não tinha nem água aqui perto pra poder fazer um MLG Que eu sou muito bom de MLG Muito bom mesmo No sentido ruim Ó, eles estão Eles não fizeram ainda nada, hein? Eles só estão explodindo, hein? Eu estou ficando com medo, hein? Deve ser Eles estão explodindo mais que nós Estão se explodindo Né? Vem aqui, ó Pode já ter que ter pra mim, Vinny Tem que colocar game mode zero, hein? Se não me engano, a gente está no game mode 2 Um, verdade Tem que botar game mode zero, verdade, hein? Então eu percebi isso agora Aí eu boto game mode zero Aí eu Pode descer Ai, Batista, me ajuda aqui Pode Pode colocar aqui Batista, o que aconteceu? Batista, o que aconteceu? Batista, o que aconteceu? Ai, meu Deus Onde você está? Eu não sei onde eu estou O que aconteceu? O que eu estou acontecendo comigo aqui? Você está dentro de um cumbículo Ué, o que aconteceu? Você está denotando Ah, o posto do desejo Nossa, o I'lluck Black Eu acionei e virou posto do desejo Ah, bom, a gente conseguiu o headstone Nada demais Isso foi esse cara para subir aqui Que, pelo amor de Sandra, hein? Vamos tentar acionar esse canhão de TNT aqui Igual você fez? Está pronto, Batista, aqui? Sou de TNT Sabe qual é o meu nome? Só não coloca aqui nessa borda aqui, ó Meu nome é TNT Jones TNT Jones Galera, meu tio me chamava Sabe qual que meu tio me chamava? Explosão Sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ele me chamava assim Já vai, então Então ele sabia o conceito, né? Vai, precisa colocar aqui embaixo Vamos lá, então Galera, vamos lá, então Vamos ver se o canhão do boitista Vai, vai, vai Eu tô comendo, hein, galera? Vou falar pra vocês que eu tô um pouco assustado Acatado Batista, você aciona já conheceu Posso acionar? Posso acionar? Posso acionar? Posso acionar não Pé que vem cá pra você ver Tá vendo? Tô Ó E agora eu posso acionar Você vai mandar o Tommy de presente pra eles? Vá, Tommy Tommy, guia a gente pra esse caminho, Tommy Cadê ele? Foi obituado Morreu, hein? Tommy sumiu Agora vamos lá, galera, ó Ó o que você faz Aciona debaixo E... Aciona de cima Meu Deus Boa Peraí, peraí, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Poderoso, hein? Galera, a gente deu uma volta aqui Porque o servidor acabou crashando Ninguém explodiu alguma TNT Tipo, super bizarra Que explodiu o server inteiro, não Só crashou mesmo Porque a... A... Falou assim Tom, vocês vão lançar o Tom pra cima? Nós vai lançar o C pra cima, então E foi assim Lançou lá pra baixo, na verdade Ele caiu É, então Mike, a gente tem que pegar as sentenças especiais, moço Tô quebrando aqui, mas não vem nada Ui, eu pego o Animal Bike Mas esse Animal Bike, eu acho que é do Squid Só nesse teto aqui, ó Esse teto aqui É feito de amor Você me permite, hein? De amor? Peraí, isso aqui eu achei meio bugado Não tá acionado Vou ter que acionar a TNT aqui Galera, eu posso fazer uma coisa que vocês vão gostar? Posso? Ih, Mike Meu Deus do céu, Mike Tá matando essa gataiada Ó, moço Galera, pra aí Uai O que aconteceu? Uai De novo Não sei Tornamos, galera Mais uma vez o servidor crashou devido a um bug Vamos, Mike, ó Ó, quem que eu botei aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Deserro de Camargo e Luciano Ui, esse aqui caiu um bloco de lava aqui pra mim Sim, é É o pod... Ó, meu Deus Peraí que caiu uma TNT de Luciano aqui Peraí que ali, ó Aonde? Caiu um bloco de bloco aqui Meu, Sam Meu, já era, galera Perdemos, perdemos Não era TNT de Luciano, não Era aquela TNT 15 vezes Nossa, que susto Eu não sabia que podia dropar a TNT do céu Eu tinha me jogado aqui no chão, hein Ô, eu peguei um note, galera Vou pegar um note aqui, ó De Mike Olha, Mike, Mike Eu peguei o Enderbike também Peraí, que barulho é esse? Barulho de TNT Mike Barulho é esse, barulho é esse Não sou eu, não sou eu, não sou eu, Mike Mike Barulho é esse Mike Batista Barulho é esse Vini Vini É, alô Mundo Brasil É, alô Uma explosão É uma explosão Alô Pressão minha Meu Deus Cadê o O que que aconteceu? Galera, eu tô com medo Galera, eu tô com medo Chegou até a cair Galera, eu tô com medo Eu tô com medo Muito bom O que que tá acontecendo, galera Eles tão caindo lá na base deles Ai, pessoal Mas esse episódio O primeiro episódio Do nosso TNT Wars Utilizando aqui o mod do Lucky Blocks Em parceria com o TooMuch3T Vai ficando por aqui Amanhã teremos o último episódio E a continuação O que que será que vai acontecer O que que será que aconteceu Com a base do Jotinha Vamos dar uma olhada Então, no próximo Oi Sim, dá uma bisoiada Lá pra você ver Se você gostou Dessa série da Game Favorito Se você gostou Da ideia de unir O Lucky Blocks Que vocês gostam bastante Com o TNT Wars Digam também nos comentários E a gente se vê No próximo vídeo, né moço Galera, então é isso E até mais Tchau 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 Tchau